Eita porra, a cerveja hoje é R$ 2,00 Podem procurar que vocês vão achar Robert na arquibancada Estamos indo agora para a apresentação Vitor Ramos da Goberto e Chiesa Queria inclusive parabenizar a diretoria por esse evento E pelas contratações também Claro que a gente não esquece das eleições diretas A gente não esquece que o Vitória é da torcida Mas de qualquer forma eu tenho que parabenizar a diretoria Por essas contratações E vamos lá, não sei se vai dar para filmar os jogadores Porque o ângulo da câmera é um pouco distante, pega longe Mas como sempre eu vou filmar aí a festa da torcida E tamo junto mais uma vez, é nóis Salve, hoje é 3x0 Vitória Salve, manda um salve aí Salve Salve, hoje é 3x0 Vitória 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 Dalcastrinha de saúde Director Boxes Música Com doceis, Vitoral! Os reis não voltou! 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 Olê, olá lá! Já começa o que aí? E o bicho vai pegar! Olê, olá lá! Já começa o que aí? Olê, olá lá! Já começa o que aí? Os reis não quedra codes! Os reis não sevi! Os reis não支持am! Os reis não gostam! Os reis não gostam! Acabou Dao Acero Acero E-Colo, 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 E-Colo Sai dos ciladeiros, quero te ver campeão Somos todos os guerreiros, cantamos nos ouvintes Não sei se vai dar por vir, mas diga aí meu parceiro São O que você acha da contratação de Kiesa, da Galberto, do Vitor Ramos Esses reforços que o Vitória está trazendo, a gente vai brocar ou não vai, porra Com certeza, contratação de peso Fala alto, porque aqui não tem microfone não, caralho Contatação de peso, espero que esse trigo ali venha ajudar juntamente com o nosso elenco E esse ano a gente vai ser campeão da porra toda Porra, vamos que vamos É nóis Jogadores devidamente apresentados, espero que possam fazer um bom trabalho, honrar essa camisa Eu queria agradecer a galera que tem deixado o comentário, aquele incentivo Tamo junto, valeu mesmo Assim eu fico feliz de saber que a galera está curtindo o trabalho E pretendo aí continuar fazendo os vídeos Sempre que possível Então, final de semana, um próximo No jogo de volta aqui Tamo junto Valeu galera Por fortalecer aí Grande abraço